Aí pessoal, sem palavrão. Aí coisa linda, maravilha, olha só. Aí pessoal, puxando. Olha só o João. Glória a Deus, aleluia Senhor. Deus é maravilhoso com nós, olha só. Aí pescador, tenha fé. Nós estávamos aqui sem matar nada já quase dois meses. Aí, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Olha como Deus é maravilhoso, Luiz. Aí pessoal.